E aí seus mitos, tudo bem com vocês? Estamos na área para a escalação do nosso time MWG, é um mito. Esse daqui é o nosso time mais ousado do canal, é para você que gosta de participar de ligas pagas, liga tiro curto, está participando de algum mata-mata também do Catimba Scores. Recomendamos você dar uma olhada nos jogadores que separamos para este time, beleza? Galera, aqui no gol a gente vem com o goleiro Paulo Vitor do Grêmio, isso mesmo. O time do Santos é um time que chuta muito, tem o segundo melhor ataque, por isso vamos aqui de Paulo Vitor, porque esse jogo promete muitos chutes. E se Paulo Vitor garantir o SG e boas defesas difíceis, já vai imitar fácil, fácil na rodada. Ele tem 16 defesas difíceis, 5 jogos sem sofrer gols e 11 gols sofridos, tem a média de 4.06. Nas duas últimas rodadas ele fez 7 e 8 pontos, ele está custando apenas 6.69 cartoletas. A nossa lateral é formada por Marcos Rocha do Palmeiras, ele já tem um gol, uma assistência e 36 roubadas de bola. Marcos Rocha tem uma média de 3 roubadas de bola jogando fora, já que o Flamengo vai enfrentar o Fortaleza. E a média de 4.6 pontos jogando fora. Marcos Rocha tem 36 roubadas de bola, levou um cartão amarelo e tem a média de 6.04 no geral. Está custando 16.71 cartoletas. O nosso outro lateral é King Naldo do São Paulo, que também vai jogar fora. Ele está custando 16.37 cartoletas. Reinaldo tem uma média de 2 roubadas de bola jogando como visitante e também faz 6.49 jogando como visitante. Ele tem 31 roubadas de bola, 4 gols e 1 assistência. É um ótimo nome para a sua lateral. E a nossa zaga a gente vem formada por Vitor Cuesta Internacional, que vai pegar a Chapecoense. Internacional garantiu o vice-título da Copa do Brasil em cima do Atlético Paranaense com H. Vitor Cuesta tem 41 roubadas de bola e 6 jogos sem sofrer gols. Ele tem a média de 3 roubadas de bola jogando em casa e faz uma pontuação de 6.26. No total, ele tem a média de 5.93 durante todo o campeonato. E as últimas rodadas ele fez 7.20 e 0.80 pontos. É uma ótima pedida, já que o Internacional vai jogar em casa contra a Chapecoense. Por isso, já emendamos aqui o Rodrigo Moledo, Moledinho, Moledão, que está custando 6.55 cartoletas. Ele tem uma média de 5.06 pontos fazendo em casa. Ele já tem 2 jogos sem sofrer gols, 10 roubadas de bola e já garantiu 1 golzinho. E no nosso meio de campo, continuamos aqui com os jogadores do Internacional. Edenilson já tem 4 gols, 1 assistência e 12 roubadas de bola no total. Edenilson jogando em casa já marcou 3 gols e ele tem uma média de pontos em casa de 5.47. Está custando apenas 9.34 cartoletas. O nosso segundo meio de campo é William Arão do Flamengo, que vai jogar fora contra o Cruzeiro. O Arão já tem 1 gol e 4 assistências e 40 roubadas de bola. Jogando fora, o Arão garante na média de 2 roubadas de bola e ele faz uma pontuação de 5.08. Também é uma ótima pedida, já que a sua média no total é de 4.84 pontos. E para fechar o nosso meio de campo, Arrasca Mito. Nem tem muito o que falar, ele é Mito dos Mito. Já tem 8 gols, 7 assistências e 16 roubadas de bola. Vale salientar que Arrasca Mito já tem 3 gols fora e 1 assistência. Ele faz uma média de 7.62 pontos jogando como visitante. Porém, ele está custando 16.23 e a sua média geral é de 11.63 cartoletas. E para comandar o nosso trio de ataque, a gente vem com o Gabigol. Hoje, tem gol do Gabigol? Tem sim. Gabigol já tem 36 finalizações, 16 gols e 3 assistências. Gabigol jogando como visitante já tem 6 gols e 1 assistência. Ele faz uma média de 8 pontos jogando fora da sua casa. No geral, o Gabigol tem média de 10.70 e 8 pontos. Gabigol tem que estar no seu time e se marcar ainda ele pode ser o capitão. Também vale muito a pena apostar nele. O nosso segundo atacante aqui é Nico Lopes do Internacional. Estamos indo em peso com os jogadores do Internacional para cima da Chapecoense. Ele já tem 23 finalizações, 1 assistência e apenas 1 gol. Ele tem a média de 3.44 no total. Está custando 16.20. Nico Lopes, ele garante 11 roubadas de bola em casa. Jogando em casa também, ele faz a média de 5.36. Ele tem 8 finalizações defendidas e 7 finalizações para fora. Todas essas informações são jogando em casa. Então vale muito a pena arriscar no Nico Lopes, já que o Internacional está magoado por ter perdido a Copa do Brasil. Certeza que agora eles vão focar no Campeonato Brasileiro e a Chapecoense pode ser o seu primeiro alvo. E para fechar o nosso ataque, Michael do Goiás custando 7.49 cartoletas. Ele tem a média de 3.86 pontos no geral. Ele já tem 33 finalizações e 2 gols. Michael, ele garante 13 roubadas de bola jogando em casa. Ele já tem 11 finalizações defendidas e 11 finalizações para fora. Em média, em casa, ele faz 4.74 pontos. Michael também é uma boa pedida, já que Goiás vai enfrentar o Fluminense do Osvaldo de Oliveira. E para comandar o nosso time, o JJ Jorge Jesus custando 14.73 cartoletas. Galera, então o nosso time Almito ficou custando 159.22 cartoletas. É um ótimo time que esperamos que possa fazer uma boa pontuação nesta rodada, beleza? Então galera, deixa aquele like para dar aquela fortalecida. Se gostou do vídeo, também compartilha com todo mundo, beleza? Em breve, vamos divulgar a escalação do nosso time principal e do nosso time bom e barato. Então eu agradeço a atenção de todos, fiquem com Deus que é a base de tudo e até a próxima. Fui!